Onde está a chuva? Eu estava comendo. Não. É de boa? Está de boa. Que pergunta difícil, eu nem entendi. Como é? Ah, gente, eu sou taurina. A gente vai fazer aqui o que você prefere. Você prefere só poder colocar sal em todas as comidas que você fizer, incluindo as doces, ou só colocar açúcar em todas as comidas que você fizer, incluindo as salgadas? Eu acho que eu vou com açúcar em todos os preparos. Porque o que está salgado, o açúcar vai dar uma balanceada. Eu acho que eu preferiria colocar sal em tudo, que depois a gente dá uma ajeitadinha, passa um pano, uma coisa, e funciona. Mas meter açúcar em tudo não dá certo. Que pergunta. Eu acho que eu prefiro colocar sal em todas as comidas, incluindo as doces, do que açúcar. Eu e o doce, a gente não é muito próximo. Só colocar sal. Eu prefiro sempre poder colocar só sal no que eu puder, do que sempre colocar só açúcar. Eu prefiro colocar sal em tudo, porque o sal levanta o sabor das coisas. Nossa, que pergunta louca, né? Eu acho que eu prefiro colocar sal. Prefiro colocar sal. Prefiro utilizar o sal. Acho que até o sal nas receitas doces, sempre dá um destaque melhor para o chocolate, enfim, para o que você estiver utilizando. Então fica aí como dica. Dá uma pitadinha de sal nas receitas doces, ó, pode levar a medalha. Gente, eu prefiro os doces. Os doces tem que ter o equilíbrio ali, tanto salgado, tanto... Mas eu acho que eu vou pelo doce e colocar um pouquinho de sal. Você prefere só fazer provas em equipe ou provas individuais? Eu prefiro, obviamente, fazer provas individuais, porque nas equipes as coisas não funcionam muito bem. Então é melhor cada um fazer o seu e no final dá tudo certo. Nem sempre. Só fazer provas individuais. Por quê? Prova em equipe pode ser um erro de um, levar todo mundo para a eliminação. E o individual é eu com eu mesma. Seria uma líder de equipe? Seria líder de equipe. Provas individuais, com certeza. Por quê, Luma? Porque prova em equipe é muita gente dando palpite. Eu prefiro poder sempre fazer só provas individuais. Eu gosto muito de prova em equipe. É uma coisa que eu gosto muito. Eu estou vendo que eu também gostei dessas últimas provas de equipe. Mas prova individual é o momento que você tem com você mesmo. Acho que é mais fácil de você se concentrar e tentar fazer um diferencial ali. Depende da equipe. Difícil essa, mas acho que depende da equipe, viu? Porque a equipe pode afundar ou decolar, igual foi a nossa prova em equipe. Eu prefiro fazer provas individuais. Depois do fracasso da minha prova em equipe, eu prefiro ficar com as individuais. Eu prefiro prova individual, as provas individuais. Porque você consegue pensar, é você e você que é a sua caixinha. Você prefere realizar três desejos ou ter um único superpoder? Vixi. Ah, ter um único superpoder. Qual você teria? Eu teria o poder de manipular a emoção das pessoas. Oh, muito louco. Aham. Ter um único superpoder. E eu não vou nem dizer o que eu estou pensando. Ah, eu ia perguntar. Vocês escrevam aí nos comentários o que vocês queriam ter. Mas eu só queria ter uma coisa. Não vou falar do Rodrigo. Não. Gente, por favor. Eu queria ter um único superpoder. Se eu pudesse ter um poder, seria teletransportar. Com superpoder, eu posso ter dez desejos, né? É só usar a cabeça. Eu prefiro realizar três desejos. Quais seriam? Que pergunta, hein? Vocês são danados, hein? É... Três desejos? Acho que seria nunca mais precisar me preocupar com dinheiro. Talvez nunca mais me preocupar com saúde minha e dos meus familiares. E que o meu cachorro viva pra sempre. Eu preferiria realizar os três desejos. Um seria ganhar o PIN na próxima prova. O outro seria conquistar uma vaga na final. E a terceira ganhar o troféu, lógico. Esperto. Realizar três desejos. Ajudar a diminuir a fome das crianças, principalmente. Das pessoas que não têm condições. Realizar um grande sonho. Botar ele em prática. Ter saúde. Até ficar bem velhinha. Um único superpoder. Voar. Se eu pudesse voar, eu conheceria todos os lugares que eu tenho vontade. Me sentiria mais livre. Estaria mais perto do céu também, de Deus que ele sabe. Prefiro realizar... Prefiro ter um superpoder. Qual que você teria? Olha, eu acho que eu teria o poder de... Eu acho que levitação. Que aí eu poderia ir pra qualquer lugar. Ser obrigado a falar tudo o que pensa... Jamais. Nunca vai poder falar. É foda você ficar sem falar. Nesse caso, eu acho que é melhor não falar tudo o que eu penso. Porque às vezes a gente fica, né, meio fraco da cabeça. Não pode falar, não tem essa opção aí, não. Aí não pode falar mais nada. Não pode falar. Então eu prefiro falar o que eu penso. Porque às vezes, assim, pode ser difícil pro outro ouvir. Mas falar com jeitinho, né, dar um abraço, um beijinho. E as coisas funcionam. Mas ficar calado não dá. Principalmente eu, né. Falar tudo o que eu penso, com certeza. Eu prefiro falar tudo o que eu penso. Ah, eu não preciso ser obrigada a falar tudo o que eu penso, não. Eu sempre falo tudo o que eu penso. Às vezes isso é ruim. Cara, ser obrigada a falar tudo o que eu penso. Eu não consigo ficar sem falar. Eu sou muito de falar e de me comunicar. Eu não ia conseguir ficar sem falar. Que cara é essa, Stephanie? Perigoso, perigoso. Mas eu já sou meio sem filtro, assim. Meu instinto alemão já é bem direto e reto às vezes. Então acho que talvez o silêncio vale mais que mil palavras. Ser obrigado a falar tudo o que pensa. Nunca mais falar. Eu prefiro falar tudo o que eu penso. Porque aí é meu livre-arbítrio, eu falo o que eu quero e é isso. Só fazer prova de reprodução ou de criatividade? Fazer prova de criatividade. Eu acredito que quando a gente tem bons ingredientes e p*** a cozinha aqui do Mache Chef, tem cada coisa chique, boa, coisa cara que eu nunca nem tive acesso. Então assim, deixa a criatividade rolar e deixa a gente fazer umas coisas diferentes. Porque reproduzir, às vezes, tá. Prova de criatividade. Prova de criatividade, com certeza. Eu acho que um pouco de cada é bom, mas se for pra escolher uma das duas, eu vou pra criatividade. Nossa, vocês estão, nossa. Eu prefiro prova de criatividade. Eu acho que é onde a gente tem a oportunidade de trazer coisas diferentes. Só tem que tomar cuidado pra não ser muito diferente. Com certeza prova de criatividade. Gente, não me vem mais com essa de reprodução. A gente viu que os macarrons foram pra mim, ó, ladeira abaixo total. Não, sem macarrons, sem prova de reprodução. Pelo amor de Jesus Cristo. Só prova de criatividade. Eu sou criativo, mas reprodução eu me dou melhor. Prefiro fazer prova de criatividade. É onde minha caixinha funciona mais. E pra finalizar, ter mais tempo de mercado ou mais tempo de prova? Olha, ter mais tempo de prova, porque se deixar no mercado, tem umas coisas caras que eu nunca pude comprar. Tem uns negócios chiques que eu nunca vi, então assim, eu vou enchendo meu saquinho. Aí quando eu chego na hora da prova, eu fico embananado, porque é um monte de coisa que eu tenho ali e não sei nem o que fazer. Mais tempo de prova, com certeza. Mais tempo de prova. Mercado ainda dá tempo de pegar as coisas, pensar um pouco, prova, eu sempre termino na emoção. Aí vai depender do preparo, assim tu me complica, né? Vamos mais tempo de prova, porque a gente consegue às vezes elaborar uma coisa muito gostosa com mais tempo e pouca coisa. Nossa, ter mais tempo de prova, com certeza. O mercado a gente já viu que é um mata-mata, um Deus nos acuda. Então assim, mais tempo ali, debatendo com a galera, gente, um dia vai sair alguém ferido daquele mercado. Então acho que eu prefiro uns minutinhos a mais pro empratamento, sempre falta, né? Mais tempo de prova. Mais tempo de prova, com certeza, aquele relógio passa muito rápido. Prefiro mais tempo de prova, porque no mercado a gente pega o que tem. O que tem na sua bancada, você trabalha com o que tem. Mais tempo de mercado. Eu acho que o mercado, ele é essencial. Você sai na correria, esquecer alguma coisa pode prejudicar muito na prova. Assim como pegar uma coisa com calma pode fazer a diferença e economizar muito tempo. Arrasou. Temo. É isso. Você fala arrasou pra todo mundo ou é só pra me deixar feliz? Não, não. Só pra você. Pra todo mundo, né? Arrasou. Fechou. Arrasou. Arrasou. Temo. Temo. Ah, é, gente. Ótimo. Eu fiquei muito triste de você ir embora hoje. Você sabe que cozinha muito mais que isso. Mas o jogo é assim, o resultado é que fala. Nunca fiz coxa-creme na minha vida. Então você prefere ser eliminado por uma coxa-creme ou ser eliminado por fazer uma coisa que você já tinha feito? Eu acho que eu prefiro ser eliminado pela coxa-creme porque eu nunca fiz. Podia ter impressionado, podia, mas fui de ralo. Estou me sentindo tranquilo porque eu me entreguei não o que eu queria, mas eu entreguei. Eu concordo 100% porque meu frango queria sair da bancada e voar, né? Aí ele me levou voando pra fora do Masterchef. Valeu muito a pena. Na verdade, tá valendo cada momento que eu passei aqui. Então eu tô muito feliz com isso. O mais legal foi o final ali de dar um abraço nos três que eu jamais pensei que estaria em frente a eles e eu fiquei, né? Minha torcida agora tá indo pro Léo porque eu sei da trajetória do Léo pra chegar aqui, do que ele largou e de como ele tá agora estudando para um p***. Gente, eu sou muito grato por cada um de vocês que estavam me apoiando nesse momento, né? Me desejando força e eu só tenho a agradecer. Sou muito grato de verdade e abraços. Mas vocês ainda vão ouvir falar de mim, tenho certeza disso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho